O céu, um montão de luzes, luzes piscam, diminuem, aumentam E ela fica se deslocando, ela como se ela viesse Como ela viesse, como ela viesse, de lá do outro lado Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo Tem um vermelho agora É balão, não é balão o caramba, o balão não anda naquela velocidade não Caralho, tá subindo, diabo Não, vermelho, tá conseguindo ver vermelho? Caralho, merda, eu tô arrepiado Aquilo ali não é balão, não Caralho, merda, o que a gente viu nessa porra, merda? A coloração é vermelha Não é balão Ah, meu Deus do céu Corre pra tua loja Gente, olha as estrelas Será que é só aqui? Será que é meteoro? É meteoro, é sujeito, né? Ué, sabe por causa de quê? A gente tá vindo voado Olha lá, 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 lá Gente! É o povo, mas é meteoro Gente, vê essas co... Oi, Rony, de novo, Rony Agora eu acho que eu peguei, mãe É A gente tá vindo voando A gente tá vindo voando A gente tá vindo voando Consegui furar o bloquinho da empresa, da indústria Gente, tá aqui mesmo Um disco voador Muito grande Tô mandando um ônibus Gente, muito grande Não é mentira Não é mentira, gente!